A garota que conseguiu escapar de um sequestrador depois de 80 dias em cativeiro. Meu nome é Beatriz e hoje eu vou contar um dos casos mais traumáticos que eu já ouvi. Jamie, de apenas 13 anos, passou por coisas horríveis durante o seu sequestro. Essa é a Jamie, ela tinha apenas 13 anos e morava com os pais nos Estados Unidos. Até que no dia 15 de outubro de 2018, ela foi sequestrada e viu seus pais sendo assassinados. O autor daquele crime era um homem chamado Jake, de 21 anos. Jake havia visto a Jamie pela primeira vez no dia 12 de outubro, enquanto ela saía do ônibus escolar. Logo em seguida, ele decidiu que aquela seria a jovem que ele iria sequestrar. Ele descobriu onde ela morava e começou a vigiar a residência. Ao total, foram três tentativas. Duas delas foram frustradas, mas infelizmente no dia 15 de outubro ele realizou a terceira tentativa e conseguiu. Era por volta de 12h50 da madrugada e ele estava usando roupas pretas, luvas, uma balaclave e levando consigo uma espingarda. Então ele foi até a residência e quando chegou lá, o cachorro da família começou a latir. Jamie e a sua mãe foram para o banheiro se esconder enquanto seu pai ia verificar o que estava acontecendo. O pai dela então foi até a janela e olhou quem estava ali. Logo ele viu o Jake todo vestido de preto e achou que fosse o policial. Então ele exigiu ver o distintivo. Porém Jake não respondeu a pergunta, ele atirou contra a janela acertando em cheio a cabeça do pai da Jamie. A garota que estava se escondendo no banheiro conseguiu ouvir o barulho do tiro e naquele momento ela sabia que seu pai estava morto. Em seguida elas ligaram para a polícia, mas não conseguiram se comunicar também, pois estavam muito nervosas. Jake então começou a procurar pela casa a mãe e a filha. Então ele foi de cômodo em cômodo até chegar no banheiro e perceber que a porta estava trancada. Em questão de segundos ele conseguiu invadir. Em seguida o Jake pediu para que a mãe amarrasse os braços, as pernas e colocasse uma fita na boca da filha. Mas a mãe estava tão nervosa que ela não conseguiu fazer aquilo. A única coisa que ela queria era proteger a sua filha. Então Jake foi lá e amarrou a garota. Em seguida ele deu um tiro a queimar roupa na mãe da Jamie. Então além de ouvir o barulho traumático do tiro que matou o seu pai, ela viu a sua mãe sendo assassinada na sua frente. Vocês devem estar se perguntando, tá, mas a polícia não foi até lá? Tudo isso que eu contei para vocês aconteceu em cerca de 5 minutos. E a polícia chegou rapidamente, mas o Jake já havia fugido. Logo eles perceberam que a Jamie havia sido sequestrada. E uma alerta de criança desaparecida foi emitido, que é o conhecido Alerta Amber. Além disso, uma recompensa foi oferecida para quem soubesse do paradeiro da garota. E mesmo com muitas ligações, nenhuma foi o suficiente para encontrar a Jamie. No dia do sequestro, Jake colocou a garota dentro do porta-mala e dirigiu por cerca de 1 hora até chegar na cidade que ficava sua cabana. Chegando lá, ele colocou a Jamie debaixo da cama e colocou várias coisas pesadas ao redor. Para que dessa forma ela não conseguisse sair. Quem já entrou debaixo da cama durante uma brincadeira de esconde-esconde ou alguma coisa do tipo, sabe como é ruim ficar ali. Então imagina a Jamie ali durante 88 dias, passando longos períodos sem se alimentar, sem tomar água, sem conseguir fazer suas necessidades. E num lugar abafado e quente e pequeno como aquele. Jamie tinha muito medo dele, pois como ele assassinou os pais dela, ela acreditava que ele era capaz de fazer qualquer coisa com ela. Foram 3 meses passando por todo aquele sofrimento, até que em janeiro de 2019 ela conseguiu fugir sozinha. No dia 10 daquele mês, o Jake deixou a garota sozinha em casa enquanto ele saia para resolver algumas coisas. A garota então começou a afastar aqueles objetos pesados e abrir uma brecha por onde ela saiu. Em seguida ela fugiu do cativeiro. Naquele dia o tempo estava muito frio, estava menos 9 e a garota saiu pelas ruas usando apenas uma roupa fina e um sapato do Jake. Enquanto estava fugindo, ele encontrou a Jeanne, uma mulher que estava passeando com o seu cachorro. Logo a mulher percebeu que aquela garota era a garota que estava desaparecida e que todo mundo estava procurando. Isso porque o caso dela estava bem conhecido. Elas então foram na casa de um vizinho pedir ajuda. A polícia foi chamada e mais tarde naquele dia o Jake foi preso pelo FBI. Jake confessou o crime e recebeu prisão perpétua. Jeanne falou que ele tirou muitas coisas que ela amava, mas que nunca conseguiria tirar a sua liberdade. Disse também que ela foi corajosa e ele foi um covarde. Jeanne hoje em dia vive com a sua tia e as últimas informações é que ela está bem. E o vídeo de hoje é esse, é a primeira vez que eu conto um caso criminal aqui no YouTube. Então não se esqueçam de curtir, compartilhar e me seguir. E também de comentar, pois isso vai me ajudar muito. Coloquem também casos criminais que vocês querem que eu conte. Até o próximo vídeo.